Pessoal, aqui era uma horta. Eu trabalhei aqui quando tinha 11 anos, 10 anos. Era uma horta, tudo isso aqui era uma horta. Aqui ficavam meus canteiros. Aqui não tinha esse tubo não, porque aqui era um colo que passava direto aqui. Mas daqui pra lá, até depois daquele canto, ficavam os meus canteiros. E às vezes, 5 horas da manhã, meu pai me acordava, porque a geada chegava em São Paulo. E se nós não aguássemos as plantas, ia perder toda a plantação. E aqui vinha o nosso sustento. Aqui tirava o nosso alface, o nosso couve, tomatinho, cebola. O que você imaginar tinha aqui. A gente tinha que acordar cedinho pra aguar, senão viria o sol e ia destruir toda a plantação. Nesse canto aqui, tinha uma bomba d'água. Eu lembro que fizeram uma campanha pra comprar uma bomba d'água, foi tanto de dinheiro. Ela fazia assim, descia, vinha uma água ali de trás, batia num pino. Quando ela descia, que batia no outro ferro, bombeava a água lá pra cima. Então, a geração de luz vinha daquela sala, como eu te falei, que havia um gerador. E a geração da água, pra alimentar todo aquele pavilhão aí em cima, vinha daqui de baixo naquela época. Aqui tinha um galinheiro. Muitas vezes eu colhi ovo aqui das galinhas. Eu chegava aqui e roubava alguns ovos. O pessoal tá até que rindo um pouquinho. Mas eu roubava alguns ovos aqui. Deus que me perdoe, tô confessando o pecado na câmera aqui hoje, né? Mas tinha muita galinha aqui. Mas era muito ovo, ninguém dava... Ninguém dava... Sim, esse daqui e tudo. Mais um pouquinho pra cá, ali morava o Meireles, o pessoal lá do Rio Branco, de Minas Gerais, né? Todos eles moravam aqui. A irmã Clotildes, né? Irmão Meireles, José Meireles. Eram pessoas de Deus, pessoas maravilhosas, que davam apoio aqui no nosso trabalho na época. Eu brinquei muito aqui, corri muito aqui, descalço, de sandália, né? Aqui era um lugar muito especial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.